Eu vou começar dizendo que dessa vez eu concordo com o presidente Bolsonaro e discordo do governador João Doria. Acho que a frase que ele falou foi desastrosa e desnecessária. Por vários motivos, e eu vou começar por um só, bem objetivo aqui. Olha só, segundo a pesquisa Datafolha de agosto, ou seja, recentíssima, de dois meses atrás, só 9% dos brasileiros não estavam dispostos a tomar uma vacina contra a Covid quando ela aparecesse. 9% só. 89% diz que tomariam e 3% diz que não sabiam ainda. Então, o governador Doria, com essa frase desnecessária, o que ele faz? Ele ajuda a politizar a vacina e jogar para o outro lado, ajudar a empurrar para o outro lado com isso, é parte desses 89% dos brasileiros que já haviam dito que tomariam a vacina sem problema nenhum. Então, é uma frase que realmente não precisava ser dita. Agora, o que diz a lei? A lei diz que a vacinação é obrigatória, sim, no caso de crianças e adolescentes. Isso aí está no ECA, no Estatuto de Crianças e Adolescentes. Os pais que não vacinarem os seus filhos, que esquecerem, etc., eles podem ser multados e podem até perder a guarda das crianças. Isso está na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quanto aos adultos, aí já tem um emaranhado recente de leis que aparentemente se contradizem, mas não é bem assim. Essa que o presidente citou na nossa abertura, essa que foi baixada na pandemia, não é tão clara assim como ele falou. Ele disse que não tem dúvida nenhuma e tal. Ela abre margem, sim, para uma discussão sobre a obrigatoriedade da vacina. Mas tem coisa mais importante que é a Constituição. No que diz respeito à Constituição, tem dois artigos. Um que fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado para resguardar um bem maior à vida. E outro que fala dos direitos individuais. Ou seja, a garantia de que ninguém vai ser obrigado a fazer o que não quer. E essa última é uma cláusula pétrea. Ou seja, uma cláusula constitucional que, em hipótese alguma, pode ser derrubada. Ou seja, no entender da grande maioria dos especialistas, ela vence sem problemas o artigo anterior. O que fala da saúde e que é dever do Estado preservá-la. Então, ainda dá margem a uma discussão, mas me parece bem claro, e para especialistas que ouvi também parece claro, que essa cláusula pétrea da Constituição bota um ponto final em uma discussão que ainda pode render alguma coisa. Os direitos individuais são garantidos para todo brasileiro e ninguém vai ser obrigado a tomar vacina se não quiser, por exemplo. Por último, tem outro aspecto. Tem o fato de que nenhuma vacina exige que 100% da população a tome para que ela seja considerada eficaz. Então, tem algumas vacinas, dizem os especialistas, que basta que 60% a 80% da população tome para causar o efeito desejado, efeito rebanho. Não se sabe ainda qual é a porcentagem que vai ser exigida, a porcentagem de cobertura vacinal, como eles chamam, que vai ser exigida dessas novas vacinas contra o coronavírus. Mas é sabido que nenhuma, como eu disse, nenhuma precisa ser 100%. Ou seja, tem espaço para uma margem da população que não quiser tomar vacina, que não tome. Isso, em alguma forma, desde que não seja uma porcentagem imensa, isso não vai chegar a afetar o resultado que se deseja, que é alcançar a imunidade de rebanho. Então, de novo, politizar a vacina é uma coisa que, até agora, nem o presidente Bolsonaro tinha conseguido. O presidente Bolsonaro com quem eu concordo nesse ponto, ninguém imagina uma coisa inimaginável, alguém ser arrastado de casa, tirado de casa para tomar vacina, essa é uma cena grotesca, que, aliás, essa frase do governador Doria evoca desnecessariamente. Então, eu acho que o governador prestou um grande desserviço à nação com essa frase. A gente vai fazer um grande desserviço à nação com essa frase.